Meu nome é Jean. Poxa, eu vou colocar mais pra cá, vocês estão todos assim pra cá. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui essa noite com vocês. E eu fiquei preocupado agora, porque eu via muitos dos jovens aqui, eu vi um futuro missionário. Agora eu tô vendo um futuro aí de artistas, né, de atores. Olha aí ó, amém, fala Jeová. Mas podem ser missionários ali em Hollywood também, não pode? Muito bom, pessoal, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Que Deus seja honrado e glorificado aqui entre nós essa noite, amém? E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração sobre servir a Deus, servir o próximo, amar a Deus e amar o próximo. Quero começar com uma pergunta pra você. Quantos aqui possuem uma religião? Levanta a mão. Se alguém te perguntasse, você frequenta, você possui alguma religião? Bom, eu levantaria sim, né? Eu sou membro de uma igreja, batista, me envolvo com as atividades da minha igreja. E eu não acredito que tenha nenhum problema em nós sermos pessoas religiosas. Mas o problema é quando a gente para aí, quando a gente para na religião. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levanta a mão bem alto. Olha aí, glória a Deus. Então, eu vi que você ficou um pouco com medo, né? De levantar a mão na parte da religião, né? Vai querer uma pegadinha, né? Aí só você ficar lá com a mão levantada assim, já pensou? Pessoal, eu não acredito que há nenhum problema em sermos pessoas religiosas. O problema é quando a gente fica somente na religião. Jesus, no tempo que ele passou aqui conosco, quando ele se encarnou, quando ele desceu dos céus e habitou entre nós, quando ele escolheu ter isso daqui, ó, pele, osso, carne, sangue, suor, sede, fome, viver aquilo que a criação vive. Quando então ele se encarnou, ele passou um bom tempo pregando o evangelho que era ele mesmo e compartilhando as boas novas que era ele mesmo. E muito do discurso de Jesus era contrapondo os religiosos da época, fazendo contraponto à religião. Não sei se você já teve ali o privilégio de ler ali os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. E Jesus, ele discutia muito o grupo antagonista dele, o grupo com que ele mais discutia era com os religiosos. E era interessante porque ele comprou muita briga com esse povo. Muita briga. Ele não era assim, ele não veio para ser o Deus que se encarnou homem e se tornar o cara da religião. Pelo contrário, os religiosos da época não tinham muita paciência com Jesus, não. E eu acho que Jesus também tinha alguns momentos que não tinha muita paciência com eles também, não. Como é que faz para a gente saber que nós não somos apenas religiosos? Qual que é a evidência de que eu não sou apenas mais um religioso e que eu sou um verdadeiro cristão? Alguns de vocês aqui, eu queria pedir a ajuda de vocês hoje à noite. Olha, eu coloquei o óculos para me ajudar a enxergar mais longe, mas essa luz botando bem no meu olho aqui está me atrapalhando. Então eu vou tirar isso daqui. Que daí eu acho que eu consigo ver um pouquinho melhor. Qual é a evidência de que eu não sou um religioso, de que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus? O que é que um religioso faz? Quais são as marcas de um religioso? Vamos lá, eu quero pedir para vocês participarem comigo hoje à noite. Pode falar assim, projetar a sua voz e falar bem alto. Me fala uma marca de uma pessoa religiosa. O que é que normalmente um religioso faz? Como? Não ouvi nada. Fala mais alto, por favor. Acho que eu estou ficando meio cego, meio surdo aqui. Julga, segue regras. Foi isso que vocês falaram? Alguma coisa parecida com isso, né? Normalmente é conhecido por orar bastante ou rezar e as pessoas verem que a pessoa está orando, está rezando. Enfim, a pessoa gosta de demonstrar aquilo que está fazendo. Ou então, baseia o seu relacionamento com Deus a partir de práticas religiosas, a partir do cumprimento de regras. Então, meu relacionamento com Deus está baseado em eu orar toda a noite, eu orar todas as manhãs. Já pensou? Eu saio de manhã correndo, o celular tocou, eu não vi sair correndo, nem deu tempo de escovar o dente, nem deu tempo de orar antes. No meio do caminho eu estou na moto, eu caio de moto e me machuco. Falei, olha aí, esqueci de orar, pedi a proteção de Deus. Aí caí agora, Deus me castigou. E isso é uma marca de uma pessoa religiosa, não é? O relacionamento dele com Deus está baseado naquilo que ele pode oferecer para Deus. Mas qual que é a evidência de que nós não somos mais um religioso? Será que é porque eu sou mais descolado? Eu uso uma roupa diferente? Eu não ligo muito para essas coisas? Ah, cara, eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, eu nem preciso ficar orando todo dia, assim. E daí se um dia eu esqueci de orar? E daí se eu não tenho lido a Bíblia, né? Estou envolvido com outras coisas, como o vídeo que nós vemos aqui, às vezes, os ruídos do mundo. Mas não tem problema, porque eu não sou religioso. Eu tenho liberdade. A verdade é que a evidência de que nós somos salvos é a quantidade de pessoas que nós amamos e como nós demonstramos esse amor. Primeira vez que eu ouvi isso, eu achei que isso fosse uma heresia. Como assim? A evidência de que eu sou salvo? É que Jesus morreu por mim. Não, isso não é evidência. Isso é um fato. Jesus morreu por você e você é salvo em Cristo Jesus. Foi salvo dos pecados. Deus te tirou daquele lamaçal de pecado que você estava, te resgatou, te deu uma vida nova, te deu um propósito. Mas qual que é a evidência? O que que demonstra que você foi salvo? É como você vive a sua vida com o seu próximo. É o amor ao próximo, a maneira que você demonstra isso. Quando Jesus vai falar sobre salvação, que é um processo vertical, né? A salvação vem de Deus para nós, um processo vertical. Jesus apontou para o nosso próximo, que é um processo horizontal. E na verdade, quando Jesus fala da salvação, existem dois elementos sobre a salvação. O primeiro elemento é o elemento do amor a Deus. E o segundo elemento é o elemento do amor ao próximo. Então, amar a Deus e amar ao próximo. E aqui nessa história de hoje, no texto de hoje, nós vamos ver como que um elemento, amar a Deus e amar ao próximo, está conectado com o outro. Como que esses dois elementos estão conectados. Quando Jesus foi perguntado sobre a salvação, um daqueles religiosos chamou Jesus ali e perguntou sobre a salvação. Jesus, ele contou uma história muito interessante. Ele respondeu aquela pergunta, contando uma história muito interessante, que só aparece aqui no livro de Lucas. É o livro que nós leremos hoje. Sobre como e com quem nós devemos demonstrar o nosso amor de maneira prática. Então, eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 e 37. Lucas 10, 25 e 37. O livro de Lucas é um dos quatro evangelhos que vai contar sobre o ministério de Jesus aqui na terra. Então, vamos ler aí, Lucas 10, 25 e 37. Todo mundo encontrou? Versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Então, ele respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Então, disse Jesus, Muito bom, você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, Cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus então lhe disse, Vá e faça o mesmo. Senhor Deus, quero te pedir a sua bênção sobre as nossas vidas essa noite, ó Pai. Que a tua palavra aqui, que foi inspirada por ti, ó Pai, possa trazer vida e significado para as nossas vidas essa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é interessante, e eu quero pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passando aqui versículo a versículo, tá bom? Vamos caminhar por esse texto e entender tudo o que está acontecendo aqui, porque tem muita coisa interessante acontecendo nas entrelinhas aqui desse texto, né? Vamos começar aí pelo versículo 25, tá bom? O primeiro que nós lemos ali, né? A gente veio aqui falando sobre um perito na lei, né? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É interessante que essa figura, o perito na lei, em algumas traduções está também ali como um fariseu, um religioso, em algumas está até como um advogado ou então um estudioso. De fato, era um teólogo, vamos colocar assim. Era um homem muito estudioso, que estudava a palavra de Deus, que entendia tudo sobre religião. Se você quisesse aprender alguma coisa sobre Deus e sobre a religião, esse era o homem certo para você perguntar, o perito na lei, pelo menos ali para a sociedade na época. E ele não fez uma pergunta para Jesus na ignorância. Ele não tinha uma dúvida de fato. Ele não estava com o coração sedento por uma resposta. O texto aí já diz logo no começo. O que é que ele queria fazer? Pôr Jesus à prova. Então ele queria, ele queria lançar ali uma pegadinha, né? Ele queria saber se Jesus manjava das coisas ou não. E ali ele faz a pergunta. Mestre, o que eu preciso fazer para ele dar a vida eterna? E é interessante que esse professor, ele querendo pegar Jesus, né? E Jesus sabe de todas as coisas, né? E Jesus já podia ficar logo nervoso com ele, né? E já dá uma na orelha dele assim para ele já aprender, né? Mas esse não é o padrão de Jesus, né? Jesus, ele gentilmente, ele aponta para a própria Bíblia. Olha o que é que diz o versículo 26. Qual que é a resposta de Jesus? Ele diz, o que está escrito na lei? É como se alguém perguntar, vem aqui, como é que eu faço para ter a vida eterna? Você vira para a pessoa e fala, o que é que está escrito na Bíblia? O que é que a Bíblia diz sobre isso? E não só o que está escrito na lei, mas como é que você interpreta isso? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Qual a sua interpretação? Então, o homem, muito inteligente, ali no versículo 27, ele responde, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Presta atenção aqui no versículo 27. Olha quantas palavras ele usa, ele gasta para poder falar sobre amar a Deus, sobre todas as coisas. E ele usa só umas poucas palavrinhas para falar sobre amar o próximo. Olha aí o versículo 27. Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ah sim, e ame ao próximo como a si mesmo. É interessante porque ele não viu muito problema ali no primeiro mandamento. Na verdade, ele focou muito mais dos dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Ele falou, olha, tem que amar a Deus com tudo que você tem, é com a sua força, com o seu entendimento, com tudo. E ama o próximo ali, como a ti mesmo. Versículo 28. Então disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar, se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha, ele não teve nenhum problema com o primeiro mandamento, ele entendeu bem. Ah, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que amar a Deus. Mas ele não perguntou para Deus, mas vem aqui, como é que eu te amo, Deus? O problema dele era com o segundo mandamento. E quem é o meu próximo? É interessante a gente entender que naquela época, os judeus, a figura do judeu clássico ali, ele vivia num mundo circular. E isso, não sou eu quem estou dizendo, os historiadores dizem isso. No meio, no núcleo desse círculo dele, era um círculo pequenininho assim, onde estava ele e acabou. Aí tinha um círculo um pouquinho maior assim, onde estava ele, a esposa e os filhos. A família dele que morava na casa junto com ele. No círculo um pouquinho maior, aí já estavam ali os familiares, né? Os pais dele, o sogro, a sogra. E no último círculo assim, estavam ali os judeus, aqueles que tinham a mesma fé que ele, que frequentavam a mesma igreja que ele. E esse era o mundo circular, onde várias camadas ali, né? Eram feitas, mas era basicamente isso. Então ele pergunta, quem é o meu próximo? É interessante que essa história que Jesus contou, ela não é uma história sobre o amor, mas é a história sobre o próximo. Jesus não vai discorrer aqui sobre o que é amar, ou como nós amamos, ele vai discorrer, toda a conversa aqui, ela discorre sobre quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? E é interessante que o judeu aqui, o professor, ele não perguntou sobre como é que eu amo o meu próximo. Essa não foi a pergunta dele. No versículo 29, ele pergunta, quem é o meu próximo? Quem eu devo amar? Sabe por quê? Que ele não perguntou como é que, como eu amo? Porque ele já sabe o que é amar. Todos nós aqui sabemos o que é amar. Em primeiro lugar, nós amamos a nós mesmos, e nós amamos a nós mesmos demais. Por isso que o mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Você já viu que Jesus, em momento, a Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia, você vai falar para Deus, falar para você se amar, você aprender a se amar, porque isso daí você já nasce com mestrado e doutorado. Nós já nos amamos demais. Você já percebeu? Eu quero te desafiar a abrir sua Bíblia, depois ia procurar, onde na Bíblia fala que nós devemos aprender a nos perdoar? Não tem isso em lugar nenhum na Bíblia. Porque nós já sabemos muito bem como nos amar. Nós sabemos também como é amar aquelas pessoas que realmente importam para nós. Se você tem um filho, uma filha, se você tem um marido, uma esposa, você sabe muito bem como é amar essa pessoa. Se você ainda mora com seus pais e você os ama, você sabe muito bem como amar. A gente não precisa, a gente sabe o que é se doar, se dedicar, se for, precisa até dar a vida por aquele que nós escolhemos. A questão é, quem eu devo amar? Quem é o meu próximo? E essa foi a pergunta do professor. E a segunda pergunta é, Jesus vai responder e Ele vai jogar a bola, então, agora para a gente. Ele vai lançar uma outra pergunta para a gente. Quem sou eu na história? Vamos ler ali no versículo 30. Então, lembra, o professor perguntou para ele, quem eu devo amar? Quem é o meu próximo? Versículo 30, em resposta disse Jesus, aqui ele vai começar a história, a história dele. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. É interessante esse caminho, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse não era um caminho muito legal, não. Era um caminho meio perigoso, sabe? Os arqueólogos ali da época falam que era um caminho ali meio tenso, os judeus mesmo não gostavam muito de passar por ali. E aí fala que ele caiu na mão de assaltantes, o caminho era tão perigoso que de fato ele caiu na mão de assaltantes. Ele ficou pelado, nu, ele foi espancado, roubaram as coisas dele e o deixaram quase morto. O texto não fala muito sobre o estado desse homem, mas o fato é que ele estava numa situação muito complicada. Não sei se você já esteve dirigindo à noite e você viu uma pessoa à noite, eu já vi uma vez uma pessoa cheia de sangue caído na rua de madrugada, era ali por volta de uma hora da manhã e não sabia essa pessoa, qual era o estado dela. Já vi também isso acontecer, as pessoas pararem para ajudar e isso ser um golpe. Isso já aconteceu algumas vezes, eu vim de Goiânia, eu não sou daqui de Porto Alegre, isso já aconteceu algumas vezes lá. Então a pessoa está naquele estado uma vez, um pastor amigo meu contou uma história que ele tinha um cachorro, não sei se eu já compartilhei essa história aqui com alguns de vocês, ele tinha um cachorro, na verdade a filha dele tinha um cachorro, só que ele não curtia muito o cachorro, mas a filha dele gostava muito do cachorro. E aí um dia sobrou para ele passear com o cachorro, e ele foi sair no final do dia com o cachorro e acontece que ele estava passeando com o cachorro e o cachorro escapou correndo e veio um caminhão e atropelou o cachorro. E ele saiu correndo para salvar o cachorro, ele pegou, o cachorro estava morto, estava caído, apagado com alguns ferimentos e ele ficou desesperado, ele começou a chorar e ele deixou o cachorro na calçada e saiu correndo para casa para pegar o carro, levar o cachorro no veterinário e aí a filha dele, a esposa, o que foi? Ele falou, o cachorro foi atropelado, o cachorro morreu, falou, vamos lá pegar ele, vamos colocar dentro do carro e eles saíram correndo, os três, quando eles chegaram na calçada onde ele tinha deixado o cachorro, o cachorro não estava lá, o cachorro tinha sumido. E ele falou, a filha falou, mas cadê o cachorro pai? Ele falou, eu deixei aqui o cachorro, e a esposa, mas cadê, onde é que estava? Eu não sei, a hora que eles olharam para casa estava o cachorro correndo lá dentro de casa e o cachorro não tinha morrido, o cachorro deve ter desmaiado, acordou, quando ele saiu, a hora que ele viu, então, quando ele olhou, ele achou que o cachorro estava morto, o cachorro estava quase morto, era um estado de quase morte, vamos colocar assim, e assim estava esse homem aqui da nossa história, quem olhava para ele, o texto aqui no original, ali no grego, a palavra usada é uma pessoa que você olha e você não sabe se ela está viva ou se ela está morta. E lembra que o mundo daquela época era um mundo muito mais brutal do que o mundo de hoje, né? Hoje em dia, a gente vive um mundo assim, apesar de uma ou outra notícia bem macabra de vez em quando, a gente vive um mundo um pouco mais civilizado, naquela época o mundo era diferente, então, se as pessoas vissem alguém caído ali, dificilmente eles iam poder ajudar aquela pessoa ou teriam interesse de ajudar aquela pessoa. E esse homem quase morto, ele era um homem que certamente, mas certamente estava fora do círculo, esse círculo íntimo de qualquer pessoa que passaria por ali. Qualquer pessoa que passaria por ali, essa pessoa, esse homem quase morto estaria fora da zona de conforto do interesse de qualquer uma das pessoas. Quando a gente pensa nesse círculo ali do judeu, sabe? Quando eu estudei e ouvi isso de um teólogo especialista no mundo judaico, em como era a vida de um judeu da época, parei para pensar, isso tem muito a nossa cara, né? A gente não é um mestre da lei, a gente não é um judeu, mas como a gente é especialista em fazer esses círculos e deixar algumas pessoas dentro e colocar muitas pessoas fora, né? E eu queria te fazer uma pergunta essa noite, quem está dentro do seu círculo das pessoas com quem você realmente se preocupa? Sabe que essa história aqui do bom samaritano, essa parábola, muitas vezes a gente lê e a gente fala, ah, que legal, esse é um texto para me lembrar de ajudar os mendigos na rua, né? Me ajudar a lembrar daquelas pessoas que estão aí passando necessidade, mas não é. Esse texto é para nos lembrar de que nós, muitas vezes, nós somos tão egoístas e tão mesquinhos que a gente se fecha num pequeno círculo em que somente algumas pessoas selecionadas são os alvos do nosso amor. Você sabia, você já reparou que Deus, Ele é um Deus comunitário? Deus é um Deus comunitário, porque Ele já nos ensina a partir da própria natureza dEle, Deus é um e ao mesmo tempo Ele é três. Deus, Ele vive em comunidade, Deus não vive só. e Ele expande essa comunidade dEle mesmo de um Deus que ao mesmo tempo é três para uma nação, um povo escolhido e depois Ele amplia isso para todo mundo a partir de Jesus ali naquela cruz. Sabe que muitos processos da nossa vida só são disparados quando a gente passa pelo deserto e pela fornalha e quando a gente é como aquele vaso de barro que a gente é quebrado por Deus. Mas sabe o que eu aprendi e tenho aprendido ao longo da minha jornada? É que Deus, Ele não vai te processar, Ele não vai te quebrar, Ele não vai te colocar na fornalha só você e Ele. Deus, Ele usa pessoas. E muitas vezes nos nossos processos a gente diz Deus, me transforma Deus, muda minha vida. Eu estou aqui e me humilho diante do Senhor. e a gente aceita ser humilhado por Deus. Mas a dificuldade desse processo é que Deus, Ele usa pessoas para que a gente seja quebrado. E muitas vezes eu aceito, eu me submeto a ser humilhado por Deus, mas eu não quero ser humilhado pelo próximo. Não, Deus, eu até aceito o Senhor me humilhar, mas aquele ali não. Ali eu não aceito não ser humilhado por Ele. só que Deus, Ele usa essa comunidade a partir do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A partir do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu cônjuge, do seu namorado, do seu namorado, dos seus pastores, dos seus amigos, do seu chefe, do seu professor, dos seus colegas. e isso nos faz perceber que o nosso círculo de pessoas com as quais nós amamos e realmente nos preocupamos, ele precisa ser ampliado cada vez mais. Quem é que está dentro do seu círculo? Será que o seu círculo é só você? It's all about you. É tudo sobre você. Será que o seu círculo é só você? E a sua namorada, o seu namorado? Só você e seus pais? É só você e suas amigas? Só você e seus amigos? Ou é só você e sua igreja? Só você e o Levi? E não todo mundo, só alguns especificamente. Quem tem sido o alvo do seu amor? Porque como nós dissemos no começo, você sabe muito bem como amar. O problema é que você está represando esse amor que Jesus derramou na sua vida. Qual é a evidência de que um dia você foi salvo? A evidência de que um dia você foi salvo. É o tamanho do seu círculo de pessoas que você ama. Versículo 31. Jesus continua contando a história. Então ele disse que esse homem foi espancado e ele ficou ali à beira da estrada quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Agora Jesus vai falar aqui de três personagens na história. O sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote viu o homem e passou pelo outro lado. O levita quando chegou ao lugar e viu aquele homem ali jogado também passou pelo outro lado. Mas o samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem e quando o viu teve piedade dele. E ele vai dizer tudo o que o samaritano fez por esse homem. ele aproximou do homem. Olha, esse verbo aqui pode parecer o menos importante porque vai falar que ele enfaixou as feridas, ele derramou vinho e óleo. A propósito, muita gente acha que o samaritano não gostava do cara, o cara está todo machucado, derramou vinho nas feridas dele. Mas era a maneira que eles tinham na época de cuidar. Tem um monte de coisa que ele fez. Colocou o homem sobre o animal, levou para a hospedaria, cuidou dele. Mas esse primeiro verbo aí do versículo 34, ele aproximou-se. Ele aproximou-se. Ninguém queria se aproximar daquele homem. E sabe, muitas vezes a gente tem assim, a gente acha muito legal. Pô, cara, eu me aproximo do mendigo na rua, cara. Eu não tenho nenhuma dificuldade de ir lá e abraçar aquele cara fedido. Uma vez eu estava num parque lá em Goiânia, estava dando um rolê e aí chegou um cara, um mendigo, né? E ele estava bem fedido e ele conversou ali comigo, eu pude testemunhar um pouquinho do evangelho e ele falou, pode pegar na sua mão. Eu falei, peguei na mão dele, dei um abraço nele e eu perguntei, mas o que você está fazendo aqui no parque, cara? Ele falou, ah, eu estava ali no canto agora e ia fazendo cocô ali. E eu de mão dada com ele, eu falei, glória a Deus, irmão. Amém! E muitas vezes a gente não tem nenhum problema em abraçar essas pessoas, a gente acha legal participar desse tipo de ação. E a gente fala, olha aqui, eu ampliei um pouquinho o meu círculo, eu trouxe esse camarada aqui para dentro do meu círculo. Mas muitas vezes você não faz isso que ele fez, o samaritano fez, aproximou-se, você não se aproxima daquela pessoa lá na sua escola ou lá no seu ambiente de trabalho, porque aquela ali você decidiu que ela não vai fazer parte do seu círculo. Às vezes é com a sua mãe ou com o seu pai que você já criou uma barreira tão grande que você não consegue se aproximar. Quem é a pessoa com a qual você está tendo dificuldade de se aproximar e demonstrar seu amor? O samaritano ele se aproximou, ele enfaixou a ferida, ele derramou nelas vinho e óleo, ele colocou esse homem quase morto sobre um animal, ele levou para uma hospedaria, ele cuidou dele, no dia seguinte ele deu um dinheiro ao hospedeiro e ele lhe disse, cuide dele, quando eu voltar eu pagarei todas as despesas que você tiver. Ele investiu tempo, ele investiu dinheiro, ele investiu o nome dele, ele se comprometeu de todas as formas e olha que interessante, esse mestre da lei estava ouvindo Jesus contar essa história e foi a história mais frustrante de todas. Sabe aquele plot twist quando você assiste um filme mais sem graça de todos? Esse foi o plot twist aqui da história que Jesus estava contando para o mestre da lei. porque a hora que ele falou ah olha tem o sacerdote, tem o levita, agora vai acho que vai ser o sacerdote vai ser o herói da história, vai ser o pastorzão da igreja, não era. Não, vai ser o levita, então vai ser o líder do louvor, não era ele também o herói da história. E aí tinha o samaritano e vocês sabem que o judeu ele odiava o samaritano, era a pior raça que tinha era o samaritano. Pensa numa pessoa, num tipo de pessoa que você não gosta, quem é? É um político corrupto, é um bandido, é um cara que cometeu violência contra alguém, pensa numa figura de uma pessoa que você te gera até coisa ruim quando você pensa nesse tipo de pessoa. era o que o judeu sentia pelo samaritano e era essa pessoa que era o herói da história. Em 2008, eu ainda não tinha casado, foi a última viagem que nós fizemos, meus pais, eu e minha irmã e a gente viajou para o Chile e ali a gente alugou um carro em Santiago e a gente cruzou a Cordilheira dos Andes para uma cidadezinha na Argentina que chama Mendoza, foi uma viagem bem legal pela Cordilheira dos Andes, muito bonita. Quando a gente chegou lá em cima na Cordilheira tinha ali uma aduana para fazer a passagem de um país para o outro, do Chile para a Argentina e ali quando a gente foi fazer a imigração a bateria do carro acabou, simplesmente acabou. E a gente no meio da Cordilheira dos Andes um frio, neve para tudo quanto é lado, a gente não estava preparado para aquele frio, a gente saiu do carro e uma estradinha, aquela estrada que faz aqueles caracóis assim, passava muito caminhão naquela estrada, muito carro com turista também, e tinha muito caminhão brasileiro com placa do Brasil e eu pedia ajuda para vários caminhoneiros brasileiros e ninguém me ajudou, todo mundo, ah, eu não posso te ajudar agora, eu estou atrasado, eu não tenho o cabo que você precisa e ninguém me ajudou, sabe quem foram os heróis da minha história? Passou um carro com quatro argentinos dentro do carro com roupa do Boca Juniors e eu olhei para aqueles quatro argentinos marrentos e falei, não pode Deus, eu vou pedir só porque eles estão aqui, mas lógico que não, vai ser um brasileiro que vai me ajudar e os quatro argentinos tchê, tchê, vamos ajudar e não sei o que e tá, e chegou e ajudou, então os heróis da minha história foram os argentinos e foi, quando eu conto essa história é muito frustrante, né, saber que nenhum brasileiro me ajudou e foram os argentinos e é isso mais ou menos ali que o judeu sentiu quando ele ouviu essa história do próprio Jesus. Jesus ali, ele vai para o final dizendo, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então imagina assim o judeu com a cabeça baixa revoltado, né, falando, foi aquele que teve misericórdia dele, olha só, o judeu nem teve coragem de pronunciar a palavra samaritano, lembra que tinha o sacerdote, o levita e o samaritano, o judeu não disse, foi o samaritano, o judeu disse, foi aquele que teve misericórdia dele, então Jesus vira para ele e fala, vá e faça o mesmo. sabe qual que é o problema do judeu? O problema daquele judeu é que ele queria separar o amor de Deus do amor ao próximo, para o judeu a vida ali no quarto secreto, a intimidade dele com Deus era tão boa e olha só, nós precisamos do nosso quarto secreto, o que a nossa irmã ministrou aqui na nossa vida, no momento do louvor é muito precioso, nós precisamos do nosso relacionamento íntimo com Deus, nós temos aprendido aqui que Deus está mais interessado no nosso ser do que no nosso fazer, o que que a gente pode fazer para Deus para chamar a atenção dele? Nada, ele é o dono do céu e da terra, ele é o criador de tudo, Deus está interessado em quem nós somos nele e não naquilo que nós fazemos para ele, Deus ele quer um relacionamento íntimo conosco, Deus ele quer que a gente possa ouvir a voz dele, às vezes a gente simplesmente precisa do silêncio, só que Deus ele não vive sozinho, lembra que Deus ele é um Deus comunitário, eu fico imaginando aquela mesa ali da trindade do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus ele nunca está sozinho e na nossa intimidade com Deus no nosso quarto secreto no nosso relacionamento íntimo com o Pai ele nos convida a gente expandir a gente ampliar isso para o nosso próximo dentro da sua casa dentro da sua escola dentro do seu ambiente de trabalho dentro da sua igreja é impossível a gente impossível a gente separar o nosso amor a Deus a nossa religião do nosso amor ao próximo daquilo que a gente faz para o próximo porque amar o próximo é uma coisa muito desconfortável extremamente desconfortável amar o próximo amar o próximo significa você deixar o seu conforto naquele momento que você está cansado no final do dia você queria chegar em casa e jogar um videogame você queria chegar em casa e comer um negócio gostoso e aí você precisa andar uma milha a mais com o seu amigo significa aquele dinheirinho que você está juntando você ir lá e você abençoar a vida de um colega de trabalho significa você sentar com a sua avó e ouvir as histórias dela mesmo que você ache muito chato às vezes ouvir todas as histórias dela não existe amor ao próximo dentro da sua zona de conforto a sua zona de conforto diz respeito ao seu amor próprio amar o próximo você sempre tem que sair da sua zona de conforto eu sou casado com a Lívia tenho Daniel de 5 anos que vai fazer 6 e a Sarinha que tem 2 anos e depois que eu tive filhos eu pude de fato entender que ao mal próximo é sair da zona de conforto quantas vezes eu chegava cansado em casa à noite depois de um dia extenso de trabalho ali na ilha das flores e eu chegava com a cabeça cheia eu pensava vou chegar eu vou deitar vou ligar o ar-condicionado e vou ficar 40 minutos vendo os reels ali do instagram aquele monte de vídeo que não põe nada dentro da nossa cabeça ou vendo qualquer outra coisa só para descansar a mente e aí eu chego a minha esposa ela viveu a mesma dinâmica a Lívia passou o dia dentro de casa trabalhando dentro de casa com as crianças com a daniel com a sara e hora que eu chegava ela falava amor glória a deus que você chegou agora você fica um pouquinho com as crianças amar o próximo e a gente sair da zona de conforto é você emprestar o seu carro para aquele mano para aquela mana que não tem carro e você voltar a pegar ônibus amar o próximo muitas vezes é você ser vulnerável você abrir o seu coração para uma pessoa que você não sabe se a pessoa pode usar aquilo contra você ou não sabe que muitas vezes a gente não tem muita dificuldade com a transparência eu posso até ser transparente que é o que nós temos aprendido aqui na nossa igreja mas eu não vou ser vulnerável aquela pessoa amar o próximo é você deixar a pessoa ver as suas vulnerabilidades é sobre isso que Jesus está falando aqui nesse texto ali em 1 João capítulo 4 versículo 20 que nós temos aí Jesus diz aliás o texto bíblico diz 1 João 4 20 se alguém afirmar eu amo a Deus mas odiar o seu irmão é mentiroso pois quem não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê ele nos deu este mandamento quem ama a Deus ame também o seu irmão pergunta é possível amar a Deus sem amar o próximo sim ou não não por isso que a evidência de que você foi salvo por Jesus é a quantidade de pessoas que estão dentro do seu círculo das pessoas que você ama não faz nenhum sentido você vir para a igreja você vir ao Levi aos sábados você vir nas celebrações de domingo você participar das células se envolver com outras ferramentas da igreja você está aqui louvando a Deus adorando chorando se você não tem amado ao próximo é o que Deus fala na palavra dele se alguém afirmar eu amo a Deus mas odiar o seu irmão é mentiroso pois quem não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê quem ama a Deus ame também o seu irmão tem um livro excelente de um autor pastor americano que se chama David Platt ele chama contra a cultura não sei quantos aqui já leram esse livro e ele vai falar nesse livro recomendo a leitura como que nós temos falhado ele está falando da igreja na América a igreja americana a igreja dos Estados Unidos mas isso se estende para muitas das nossas igrejas aqui como nós temos falhado em amar os mais vulneráveis graças a Deus louvado seja o senhor pela nossa igreja que ama as mulheres e que está envolvido com as mulheres com gravidez inesperada as mulheres que infelizmente passaram por um processo de aborto graças a Deus pela nossa igreja que ama as famílias crianças homens e mulheres ali da ilha das flores um dos lugares mais esquecidos de Porto Alegre pelas famílias envolvidas com o terrível universo das drogas através da CT Mulher mas como muitas vezes nós temos falhado em se envolver vocês sabiam que Porto Alegre e as grandes capitais brasileiras existe um grande número de tráfico sexual mulheres que são levadas para o tráfico agora tivemos a notícia aqui do trabalho escravo aqui no nosso estado como nós temos falhado muitas vezes como discípulos de Jesus e ser relevantes aqui na nossa comunidade e muitas vezes a gente só abre o olho para essas situações quando alguém da nossa casa acaba caindo nessa situação eu já vi ministérios nascerem porque pastores tiveram filhos que foram envolvidos com droga e aí o pastor levou a igreja inteira a se envolver com aquele ministério ou então alguém que foi cooptado pelo tráfico pelo tráfico sexual e aí ministérios nasceram porque alguém da minha família se envolveu com esse universo então agora eu quero salvar aquela pessoa da minha família eu quero salvar tudo isso que a gente não espere com que essas trevas entrem na nossa vida para que a gente possa se envolver com esse mundo que existe mas que a gente possa dar esse passo em olhar para os mais vulneráveis e se envolver com eles antes que isso chegue dentro da nossa casa queria chamar aqui o pessoal do louvor enquanto eles sobem aqui enquanto a gente já vai caminhando para o final da nossa reflexão eu quero te dizer que se você não foi salvo pela graça do senhor jesus se você ainda não teve um encontro um relacionamento íntimo com cristo ele está interessado hoje na sua vida porque essa figura do samaritano que foi lá e salvou aquele homem que estava caído essa figura do homem que estava ali caído éramos nós aquele homem ele tinha convicção de que ele estava abandonado de que ninguém queria saber dele de que ele estava ferido de que ele estava machucado ele sabia que provavelmente ele estava muito perto da morte muitas vezes nós sabemos que a gente está no fundo do poço mas muitas vezes a gente está vivendo como esse homem quase morto quase como um zumbi andando por essa terra só que a gente ainda não percebeu que a gente está indo a caminho da morte eu quero te dar uma boa notícia aquele samaritano que salvou aquele homem é o Cristo que já te salvou amém ele já morreu pelos seus pecados ele já te pegou ele cuidou de você ele te limpou e ele te trouxe para perto e ele te resgatou daquele lamassal do pecado que você estava sabe aquela noite de angústia sabe quando você coloca a cabeça no seu travesseiro e parece que a vida não faz nenhum sentido ou aquela manhã que você acorda pensando e agora o que vai ser do meu dia Jesus ele já morreu e ele venceu a morte para que você pudesse ter vida e vida em abundância agora se você já tem essa convicção que você foi salvo isso precisa começar a transparecer na sua vida e a evidência disso é que você começa a amar cada vez mais pessoas e quando você vê o seu círculo vai aumentando e ele vai aumentando e ele vai aumentando cada vez mais o último texto bíblico que eu quero compartilhar com você essa noite é o texto de João está ali no capítulo 4 versículo 7 e diz o seguinte amados amemos uns aos outros pois o amor ele vem de Deus aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós Deus enviou o seu filho unigênito para que você e eu pudéssemos viver por meio dele qual o tamanho do círculo de pessoas que você ama a maior evidência eu quero repetir mais uma vez aquilo que eu falei lá no começo a maior evidência de que um dia você foi salvo é o tamanho do círculo de pessoas que você ama quero te convidar agora você fechar o seu olho e você agora fazer uma oração agora você e Deus quero te convidar você sair da sua zona de conforto quero que você pense agora em uma pessoa uma pessoa que você tem tido dificuldade de amar de repente seu coração se fechou para essa pessoa ela te prejudicou ela te fez mal ou simplesmente alguém que você despreza e quero que você hoje dê um passo que você aumente um pouquinho seu círculo que você avance um pouquinho fazendo um compromisso de amar essa pessoa é você e Deus agora mas esse compromisso ele não é um compromisso abstrato quero que você pense agora em um passo que você vai dar com relação a essa pessoa amar essa pessoa ainda amanhã e que esse seja um compromisso não comigo e não com essa pessoa mas com Deus porque você já foi salvo que você possa meu querido minha querida dedicar os seus recursos o seu tempo o seu dinheiro os seus estudos tudo que você tem para aquelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida e que você possa aumentar o seu círculo Senhor Deus Pai fale aos nossos corações essa noite ó Pai obrigado pela tua graça e misericórdia que um dia nos tirou daquele lamassal do pecado que nós estávamos ó Pai obrigado porque o Senhor trouxe um propósito para nossa vida Pai agora a gente já não caminha mais sem rumo Senhor mas que a gente não guarde isso para nós ó Pai que isso possa transbordar ó Pai que a gente possa amar ó Deus não apenas aquelas pessoas que é fácil amar que a gente possa amar o nosso inimigo aquele que nos prejudicou que o Senhor possa olhar ó Deus para nossa vida e se alegrar ó Pai porque nós temos escolhido caminhar contigo ó Pai amar o próximo ó Pai sarar as feridas ó Deus proclamar o teu evangelho ó Deus que o nome de Cristo Jesus seja conhecido em Porto Alegre na nossa casa no nosso bairro na escola em nosso trabalho e no Brasil por meio de nossas vidas Amém Senhor